No terceiro dia de vigor do decreto que enrijeceu as medidas restritivas de prevenção à Covid-19, pelo período inicial de uma semana, a fiscalização visitou obras de construção e reformas. Nós estaremos orientando a população em geral e principalmente os condomínios verticais e horizontais quanto à necessidade da paralisação das obras. As únicas obras que são passíveis de estar acontecendo são as de saneamento básico, eletricidade, telecomunicações, emergenciais, hospitalares e as que têm cunho social de relevância. A fiscalização está contando com o apoio da tecnologia. Agentes da Guarda Civil Metropolitana buscam irregularidades com a ajuda de drones. Quem insistir em descumprir as medidas pode sofrer sanções. Caso os condomínios persistam no erro, os condomínios deverão obrigatoriamente denunciá-los junto à prefeitura. Nós estaremos acompanhando. E os condomínios que não denunciarem os seus condomínios serão autuados juntamente com os condomínios. Os condomínios que permanecerem no erro serão autuados e posteriormente embargados. A gente chegou aqui a uma obra, a construção de um edifício no setor oeste em Goiânia. Os fiscais da prefeitura acabam de entrar aqui no canteiro. Inclusive, eles estão procurando o encarregado da obra para passar as instruções. Estão tendo acesso aqui à obra para poder conversar com o pessoal. Daqui a gente não passa, inclusive porque é uma obra. A gente vê aqui os EPIs aqui para passar lá para dentro. Tem que estar utilizando o equipamento de proteção. Até porque, como a gente consegue constatar em loco aqui inicialmente, a obra está acontecendo normalmente. A gente vê os trabalhadores atuando como se o decreto não estivesse valendo aí com as restrições mais apertadas nesse período desta semana. Eu pedi a paralisação imediata da obra. Já foi pedido, inclusive. Ele vai proceder isso. Vou deixar a notificação e também, já que estou aqui, vou fazer também a análise dos alvarás e dar uma verificada na questão toda. Imediato já dá para perceber que a obra está correndo normal. Exatamente, mas não pode. O pessoal da fiscalização, a fiscal de posturas acompanhada por guardas metropolitanos, foram lá conversar com o pessoal da obra. A gente fica por aqui, não passa porque é um canteiro, está tudo acontecendo. Os trabalhadores estão trabalhando normalmente, até porque não tem outra alternativa. Se o patrão pede para vir e continuar o serviço, eles têm que fazer isso. A gente fica, então, e o pessoal lá dentro agora vai fazer a fiscalização efetiva e o devido interrompimento da obra, pelo menos por enquanto, quando vigora aí este decreto. Essa obra foi escolhida porque ela sofreu muitas denúncias, por isso nós viemos nela. E ele entendeu a questão e disse que permanecerá paralisado. Caso não permaneça paralisado, haverá novas denúncias a respeito dela. E a fiscalização voltará já para fazer a autuação e embargo imediato da edificação.